Vamos dar início ao segundo painel deste dia, sobre as novas alternativas ao espaço da extrema esquerda e do socialismo radical. Chamo ao palco José Manuel Fernandes, pessoa conhecida, jornalista, com uma longa história, que vai apresentar e moderar o painel. Muito obrigado. Bom dia. Muito obrigado pelo convite, por esta moderação. Nós já estamos um pouco atrasados, portanto eu não vou perder muito tempo com mais agradecimentos e começava a convidar para virem para o palco o André Ventura, não preciso de grandes apresentações, mas também do Partido Chega, e o Coutinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal, e finalmente para a intervenção de abertura, o Miguel Morgado. Obrigado. 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 Bom dia a todos, obrigado a todos por terem vindo, aqui nestas circunstâncias estão adversas para as pessoas aderirem a aglomerações nos dias que corremos, toda a gente está a revelar a sua cota parte de bravura, espero que não seja de loucura. O que eu tenho para dizer é bastante previsível para quem me acompanha há dois ou três anos, porque desde dois ou três anos eu tenho tentado fazer um apelo, mais do que qualquer outra coisa que tem sido um apelo, com base num diagnóstico, e que tem subjacente uma proposta política. Por isso, o que eu irei dizer agora, não tenho a mínima pretensão de ser imparcial, não é uma análise imparcial da situação do país, é uma análise parcial, quer dizer, de alguém que se situa numa das partes da discussão do grande debate nacional, que acha que a parte em que está inserido, na qual se reconhece, tem fragilidades, tem muitas vulnerabilidades, e precisa, para o bem do país, de se recuperar a si próprio. E, no fundo, é neste contexto mais genérico que eu peço a todos que interpretem aquilo que eu vou dizer agora. Ao mesmo tempo, todos estes apelos que eu tenho feito nos últimos dois ou três anos resultam daquela que é, a meu ver, evidentemente, isto é uma interpretação subjetiva minha, das lições que a história política do nosso país nos últimos 25 anos tem para nos dar. Eu não vos vou amassar com um elenco ou a lista de quais são essas lições, que teriam de nos esforçar a recuar, pelo menos, de 1995 até ao ano atual, mas queria só fazer uma nota de uma dessas lições. Já que, enfim, desde há um ano, pelo menos, se tem falado muito na reconfiguração iminente do sistema partidário em Portugal, e isso tem sido desencadeado, essa observação tem sido desencadeada a propósito da ascensão de partidos novos, que adquiriram até a representação parlamentar, e temos aqui o André Ventura a representar um deles, e o João Cotri Figueiredo a representar outro. E, no fundo, para dizer que a reconfiguração do sistema partidário começou pela direita, digamos assim. E, portanto, Portugal finalmente acompanha o passo de outros países europeus que estão a ter, a sofrer ou a experimentar, também a reconfiguração dos seus sistemas partidários. No entanto, eu gostaria de recordar que a nossa reconfiguração do nosso sistema partidário começou nos anos 90, não na direita, mas na esquerda, com a emergência, como força política nacional, do Bloco de Esquerda. Uma reconfiguração do sistema partidário nunca é apenas uma espécie de realinhamento do apoio eleitoral de cada um dos partidos, em que uns chovem e os outros deixem. Só por si isso não determina uma reconfiguração do sistema partidário. A reconfiguração de um sistema partidário é também uma reconfiguração do sistema discursivo político, quer dizer, muda a linguagem, muda os temas, muda a agenda política, é isso que está a acontecer em muitas democracias europeias, e foi isso que começou a acontecer em Portugal, a partir dos anos 90, com, como vos dizia, com a emergência do Bloco de Esquerda, e isso condicionou, desde então, até hoje, radicalmente, a atuação do Partido Socialista enquanto Partido de Governo e enquanto Partido de Oposição. Mas, enfim, esta era apenas uma das lições que eu acho que temos que retirar daqui, dos últimos 25 anos, e, como eu vos disse, não vos quero amassar com as restantes. Quero-vos falar, então, do que é que eu acho que se deve fazer para revigorar, refundar o espaço político não socialista em que eu me revejo. Para pedir emprestado uma expressão à filosofia dos estoicos e à teologia cristã, a meu ver, isto deve comportar uma via negativa e uma via positiva. A via negativa qual é? É aquela que é sempre depreciada quando eu faço este tipo de apresentações, porque, na verdade, é a parte menos criativa. A via negativa, neste caso, é nós termos uma consciência muito clara e definirmos também com igual clareza aquilo que nós rejeitamos. Portanto, parte deste projeto político de reedificação e de reestruturação da direita política em Portugal, passa por nós recapitularmos aquilo que rejeitamos. Então, qual é a minha proposta para o retrato daquilo que rejeitamos? Nós rejeitamos, aqui falo na primeira pessoa do plural para incluir as pessoas que pensam como eu, inevitavelmente, não estou a incluir todas as pessoas que estão a ouvir, mas nós rejeitamos o socialismo e o escardismo do centralismo, do estatismo, da corrupção, do compadril, do Partido Estado, das vanguardas das agendas ideológicas, dos extremismos, da colonização do Estado e da colonização da sociedade pelo Partido Estado. É esse o socialismo, o escardismo que nós rejeitamos. É muito importante recapitular isto vezes sem conta, porque em momentos de hesitação, em momentos de incerteza sobre quais são as escolhas que nós devemos fazer, esta via negativa tem o condão de ser muito iluminadora. E acho que muitos dos erros que foram cometidos, nomeadamente pelo meu partido, nos últimos anos, talvez tivessem sido evitados se esta via negativa fosse levada mais a sério. Mas, como eu vos disse, é a parte menos criativa e, portanto, aquela que se dá menos valor. No entanto, parece-me que a reunião de esforços das direitas, da família não socialista, na sua heterogeneidade, como eu irei propor a seguir, pressupõe esta consciência e, como eu vos disse, a recapitulação permanente e exaustiva do retrato daquilo que nós rejeitamos. Além disso, parte também deste retrato daquilo que nós rejeitamos parece-me ser o seguinte. A esquerda e a linguagem da esquerda e a agenda política da esquerda, cada vez mais condicionada, como eu vos dizia, desde os anos 90 pelo bloco de esquerda, tornou-se como uma espécie de agência dissolvente. E isso também deve ser recapitulado e enquadrado nas escolhas que nós, no espaço não socialista, temos para fazer para diante. a nossa demarcação relativamente a esta pressão política para encontrar um poder dissolvente, isto é, que desfaz estruturas, práticas, instituições, uma constelação de valores de ordem espiritual, não necessariamente religiosa, mas de ordem espiritual, que é o objeto da ação da esquerda, também deve constituir uma parte integrante deste retrato. Eu sei que isto não é evidente e aceito por todas as inclinações da família não socialista, mas, enfim, queria deixar isto claro aqui também, que para mim isso é uma parte essencial. No que diz respeito à via positiva, portanto à parte construtiva, à parte criativa deste projeto alternativo ao socialismo em Portugal, nós, no fundo, intuímos todos aquilo que queremos. Depois falta trabalhar os detalhes, isso é muito importante. Mas nós todos intuímos aquilo que queremos. Nós sabemos que Portugal pode ser muito mais do que aquilo que é hoje. Portugal é um país essencialmente estagnado nas suas possibilidades económicas, um país envelhecido nas suas perspectivas demográficas, e é um país bloqueado na capacidade de superar a si mesmo. É aquilo, basicamente, que nós normalmente nomeamos como não somos capazes de fazer reformas estruturais, o Partido Socialista jamais fará qualquer tipo de reforma estrutural, e com a aliança que tem, formal ou informal, pouco importa, com o Bloco de Esquerda, teremos uma sucessão de agendas ideológicas particulares que não se podem ser confundidas de modo algum com reformas estruturais. Mas então o que é que nós desejamos para o nosso país que seja uma total demarcação deste projeto político, que, no fundo, é hegemónico no país nos últimos 30 anos, quer dizer, tem havido intervalos, mas toda a gente sabe as circunstâncias históricas em que esses intervalos decorreram, ou uma crise muito grave de finanças públicas em que o Partido Suísta abandonou o poder no chamado Pantone, em 2002, ou a pura falência do país que a obriga a executar um programa de assistência. São meros parentes numa hegemonia ininterrupta e que agora continuam. O nosso projeto positivo, então, é o quê? Articula-se num projeto de sociedade que nós desejamos. Repare, em grande medida, este projeto de sociedade, nos seus contornos gerais, evidentemente, é o mesmo que inspirou a ruptura que é feita por Sá Carneiro em 78, 79, com a formação da AD. No fundo, qual é o significado histórico daquele projeto de 79? Claro, com muitas diferenças, estávamos acabados de sair do prego, Portugal era um país muito diferente, mas, no aspecto mais formal, mais geral, era a afirmação política de que o povo português, na sua maioria, desejava não seguir umas terceiras vias, ou o aliado do Bloco Soviético, ou umas terceiras vias que não se confundiam com o Ocidente. Não, pelo contrário, o povo português cria uma democracia europeia, assente numa economia social de mercado, quer dizer, numa economia privada, com um forte Estado social, à imagem e semelhança do modelo social europeu, e ser membro da NATO. Era isto que o povo português cria, e foi essa a aposta que Sá Carneiro fez, que não era a satisfação com o legado do prego, com a estatização, com a militarização do regime, era uma ruptura com isso tudo. No fundo, o projeto das direitas, no seu aspecto mais genérico, claro, isso é muito diferente de falar dos detalhes, mas no seu aspecto mais genérico, é essencialmente o mesmo. Nós não queremos ser aqui uma democracia onde a justiça não funciona, onde a economia está na mão de 5 ou 6 pessoas, onde, na verdade, a liberdade de expressão é severamente condicionada, onde a comunicação social é muitas vezes comandada à distância por interesses não necessariamente benignos, onde as instituições são aniquiladas todos os dias perante a passividade da jornalidade dos comentadores e das pessoas que têm obrigações para responder perante essas emergências, é uma sociedade onde se vai esvaziando o sentido mais elementar de responsabilidade, não só de responsabilidade pessoal, mas de responsabilidade cívica, onde cada um é abandonado mais ou menos à sua sorte. O nosso projeto, a sociedade que nós queremos ser, define-se de maneiras muito simples e muito intuitivas, quer dizer, não vou dizer nada de novo, nós queremos uma sociedade mais aberta, que seja genuinamente mais aberta, uma sociedade mais livre, falta muita liberdade a Portugal, nós podemos ser uma sociedade muito mais livre, uma sociedade onde a divisão de poder seja levada a sério, onde seja respeitada a divisão de poderes, para quê? Para combater a concentração de poder que um partido-estado acumula com uma tremenda facilidade e com uma facilidade que é totalmente desproporcional até ao apoio eleitoral que recolhe em atos eleitorais livres. Queremos uma economia que acelere o crescimento económico e nós sabemos que esse crescimento económico jamais será acelerado se não forem feitas reformas estruturais, que não são outra coisa se não cooperações com mudança. Então, nós temos estes chavões permanentes na comunicação social, nas nossas conversas todo o dia, que o mundo está em permanente mudança. Então, muda tudo, menos a capacidade que nós, enquanto sociedade, enquanto Estado, enquanto administração pública, enquanto economia, temos para moldarmos, para nos prepararmos para essas mudanças. Então, o que acontece sempre em Portugal? Nós somos arrastados à força pelas mudanças que vêm do exterior em circunstâncias de emergência. Mas isso não é próprio de uma sociedade democrática madura. nós temos que ser capazes de ter nós a nossa iniciativa política de iniciar as mudanças para nos adaptar às mudanças gerais do mundo. Isso não vai ser possível enquanto as esquerdas governaram. E tem que ser essa a nossa missão. Por isso, um dos pontos que eu proponho também para o nosso debate é que aquilo que pode tornar viável uma plataforma comum de entendimento de uma conversação entre as forças não-socialistas em Portugal é que nós estejamos unidos em torno do reformismo e que esse seja um compromisso político inabalável. quer dizer um projeto de governação das direitas tem que ser um projeto de governação da mudança. Se for para gerir o status quo então, na verdade, não existe alternativa nenhuma. Numa alternância ao modelo socialista passa necessariamente para ser uma governação de mudança para mudar as coisas que têm custos políticos com certeza que têm que ser feitos com habilidade com certeza mas tem que ser um projeto de mudança. Queremos acelerar o crescimento económico para erradicar a pobreza para elevar os salários para garantir que temos uma sociedade de mobilidade social que não temos temos que integrar um projeto de governação que seja um projeto de regeneração institucional urgente como eu vos dizia há pouco o panorama institucional tem sido sucessivamente arrasado sem que nós tenhamos dado importância a este conjunto de coisas recordem-se que até o exercício da liberdade que nós prezamos como valor democrático fundamental não é possível se não numa ordem estruturada por não só mas também por instituições sólidas funcionais e independentes e isso é aniquilado todos os dias em Portugal com a força do esquerdismo como se essas instituições fossem obstáculos ao exercício da vontade popular de que eles são representantes de que eles são porta-vozes e claro uma luta implacável contra a cultura da corrupção a cultura do compadrio operar a descolonização do Estado e da sociedade que são sempre iniciativas políticas muito impopulares dentro dos próprios partidos porque os partidos são claramente beneficiários dessa cultura de colonização do Estado e não vale a pena agora para os meus amigos André Ventura e João Coutinho dizerem que isto é um pecadilho dos partidos grandes e os partidos pequenos não sofrem desse pecadilho não sofrem por enquanto enquanto não têm acesso ao poder do Estado porque sofrem imediatamente assim que o têm faz uma fragilidade inerente à natureza humana tal como é o compadrio a corrupção e por aí diante e finalmente queria também deixar esta nota porque bem em complementaridade com o que eu vos disse na via negativa tem de fazer parte do nosso projeto político espero poder dizer isto sem chocar ninguém na medida em que vivemos sempre dias de grande melindre uma agenda de resistência ao vazio espiritual que testemunhamos na generalidade das democracias ocidentais e eu quero dizer com isto uma coisa muito simples esta resistência a esse vazio espiritual faz aliando ancorando o valor da liberdade ao valor da responsabilidade isto é que a nossa cultura da liberdade e cultura dos direitos que é própria da cultura democrática no ocidente esteja ao mesmo tempo ancorado numa cultura de responsabilidade que uma vez mais volto a dizer não é só uma questão de responsabilidade pessoal à maneira estritamente liberal oh João não fiques ofendido não é isso que eu quero dizer não quero falar nem sentido liberal mas da cultura liberal em geral mas depois a gente já fala sobre isso estou a falar de uma responsabilidade que comporta uma dimensão cívica se quiserem faz parte do nosso projeto político e levar a responsabilidade como excelência cívica do nosso regime eu proponho isto claro que há aqui muitas zonas de indeterminação que depois dependerão da nossa imaginação e da nossa criatividade para levantar para suscitar para trabalhar mas eu peço é que isto seja o início de uma conversação eu sei que o último ano não tem sido particularmente favorável a este caminho que eu tenho proposto a começar pelo partido onde eu me lito eu sou o ministro do PSD para quem não sabe e os partidos que em portanto apareceram que evidentemente estão a fazer pela vida e querem fazer um caminho de diferenciação no entanto apesar deste caminho divergente àquele que eu proponho eu no entanto considero que perante a hegemonia das esquerdas em Portugal nós não temos alternativa se não chegarmos a uma plataforma de entendimento eu não quero que esse entendimento seja artificial e mais e tenho insistido também nisto também não quero que seja um ponto de encontro em que cada um tenha que sacrificar as suas diferenças pelo contrário eu quero fazer uma coisa nova quero que cada um de nós nas grandes famílias nas subfamílias da grande família não socialista seja capaz de contribuir para esta plataforma comum em torno desta ideia de reformismo genérico que eu estava a falar e também de um certo entendimento de europeísmo quer que isso se faça sem que haja um sacrifício de heterogeneidade que é a nossa riqueza na família não socialista e eu considero o mesmo eu peço sempre para que se compreenda que isto não são palavras de circunstância acho que estes contributos que cada uma destes grupos destas subfamílias têm para dar são mesmo incomparáveis são mesmo intraduzíveis eles são preciosos nessa medida por isso nós precisamos dos liberais João precisamos dos liberais para porque para todos os efeitos quer se goste quer não se goste o impulso reformista tem um cunho liberal acentuado e mais e a crítica da chamada oligarquia a crítica liberal da chamada oligarquia é a única que tem um potencial criativo porque a crítica da extrema esquerda da oligarquia é mais das vezes expressão de puro ressentimento isso não é criativo isso é destrutivo por isso precisamos desse contributo dos liberais precisamos também dos conservadores na medida em que nós temos uma operação como eu vos estava a dizer há pouco ou vos estava a tentar convencer uma operação de regeneração institucional urgente ninguém compreende melhor o tesouro e a força das instituições do que os conservadores e ao mesmo tempo ninguém compreende melhor o lugar de civilização que dita diretamente as circunstâncias em que nós agimos politicamente e que pode dar sentido ao exercício das nossas liberdades democráticas nós também precisamos dos democratas cristãos que há democratas cristãos espalhados por todos os partidos eu presumo que o André no Chega também tenha democratas cristãos no PSD nós temos muitos no CDS evidentemente também nós precisamos dos democratas cristãos porque eles têm um entendimento moral da política que não se baseia ou não se reduz a um mero encontro de vínculos entre indivíduos baseados no consentimento mudo e finalmente e não é ironia nenhuma sei que quando eu digo isto as pessoas pensam que eu estou a ironizar mas não estou a ironizar nós precisamos do contributo dos socialdemocratas quer dizer as pessoas que estão menos à direita desta família das direitas e porque é que precisamos do contributo dos socialdemocratas porque nós em todas estas escolhas nestas escolhas que temos para fazer agora e no futuro nós precisamos de manter claro e nunca perder o ponto de vista dos membros mais desfavorecidos da nossa sociedade deixe-me só terminar com dois pontos José Manuel pode ser? Dois pontinhos? Sim, ainda pode ser um ponto que vai aparecer fundamental para todos os efeitos operacionais e práticos esta grande federação das direitas que eu tenho proposto vai precisar de uma liderança política nada destas coisas se faz sem liderança política nós podemos iniciar uma discussão cultural e eu tenho tentado dar o meu contributo pessoal no país para iniciar uma conversação a esse nível mais subterrâneo na discussão das ideias na confrontação de pontos de vista que tenham um significado estritamente cultural e não necessariamente partidário mas isto não vai a lado nenhum ser uma liderança uma liderança que seja capaz não só de coordenar esta conversação que eu tenho falado mas depois de a corporizar e de persuadir o povo português de que este é o caminho que nós precisamos para crescer como país que tipo de liderança é essa que nós precisamos? a meu ver e claro que estas palavras vinculam-me apenas a mim uma liderança que mostre a intransigência indispensável para com as lacunas e os defeitos do sistema que tem sido dominado pelo socialismo e pelo escardismo mas mas este mas é muito importante que essa intransigência não domina a atuação desta liderança para que ela possa ser um exemplo de sobriedade de responsabilidade necessariamente eu falei há pouco da responsabilidade teria de ser assim também e de cordialidade nos seus gestos na sua conduta e nas suas palavras todos os povos têm tentações de pendor emocional a tentação de se deixarem arrastar pelos seus demónios interiores a liderança de que as direitas precisam deve fazer o exato contrário nunca usar esta arma tão ao gosto das nossas esquerdas e dos populismos que polulam pela Europa e pelo contrário apelar sem elogios desproporcionados também não vale a pena isso àqueles que são as nossas melhores inclinações por último e com isto termino tenho que dizer depois de ter repetido tantas vezes precisamos 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 uma pequena nota sobre o que eu acho uma vez mais vinculando apenas a mim e o que eu acho que nós não precisamos para reconstruir e reestruturar a direita e ter um projeto de governação autenticamente bom para Portugal ao pensar sobre o que nós não precisávamos ocorreu-me as palavras-chábeas de um grande filósofo político do século XIX de que eu gosto muito e eu vou fazer uma paráfrase não estou a citar diretamente é uma paráfrase para adaptar aqui à situação que é que nos interessa ele estava a falar sobre a Revolução Francesa eu estou a falar sobre aquilo que nos ocupa aqui nós não precisamos de uma contra-esquerda isto é de uma esquerda de sinal contrário mas do contrário da esquerda nós não precisamos de uma contra-esquerda mas do contrário da esquerda e eu digo isto não apenas para evitar a armadilha do tribalismo que vai crescendo por todo o ocidente mas para permitir que as direitas tenham um projeto político próprio inteiramente autónomo das esquerdas uma direita que se identifique por ser uma contra-esquerda e não o contrário da esquerda está ainda dependente dessa mesma esquerda e do esquerdismo nem que seja para a negar sistematicamente ora nós precisamos de mais do que isso precisamos de muito mais do que isso obrigado pela vossa atenção obrigado vamos passar agora aos comentários e antes dos comentários eu acho que podemos começar pelo André Ventura o André Ventura o ano passado referiu-se aqui a este este encontro como o sistema agora já está no sistema já foi cooptado pelo sistema André bom bom de facto este ano já estou aqui este ano muita coisa mudou e houve mudanças de liderança num dos partidos também no CDS houve uma assunção de ser um movimento de direita e eu acho que era importante nós dizermos isto assumir-nos como o que somos sem medo eu revejo-me em quase tudo o que quase o que disse o Miguel mas eu queria dizer isto aqui muito claramente que já sabem que eu não gosto de muitas tibiezas de palavras eu discordo do Miguel numa coisa eu acho que nós temos que lhes dar com tudo o que temos tudo eu acho que temos que lhes dar com toda a força sem medo de tribalismos sem medo de brutalidade temos que lhes dar com tudo é o que eu tenho feito no Parlamento eles só percebem esta linguagem não percebem outra não percebem outra aquela superioridade moral do Bloco de Esquerda que o Miguel Iben falou arraigou-se anos e anos a fio porque nós não lhes damos resposta estávamos sempre com aquela conversa não podemos descer àquele nível temos que ter cuidado com as palavras o que aconteceu foram crescendo nas franjas do eleitorado foram crescendo num eleitorado que hoje diz são a única solução que temos são os únicos tipos sérios na política são os únicos tipos verdadeiros e honestos a culpa foi nossa porque permitimos que isso acontecesse agora pomos-lhes o dedo na ferida atiram-nos com um levam-nos com três atiram-nos com cinco levam-nos com dez atacam-nos nas redes sociais com vídeos nós fazemos um vídeo com muito mais gente a ver e eles começam-se a sentir estrangulados e gesticulam por todos os lados começam a cometer erros esses erros levarão à sua derrota é o que acontece por toda a Europa é o que está a acontecer por toda a Europa e nós passámos tempo demais a ser tolerantes com eles não estou a falar de violência física naturalmente não é que às vezes não me passe pela cabeça mas não estou a falar desse tipo de violência estou a falar de sermos muito firmes nesse aspecto e eu acho que já era tempo em Portugal nós não temos medo de dizer que somos de direita de assumir o que são os valores verdadeiros de direita mas de não ter medo da nossa moralidade da nossa própria espiritualidade política usando uma expressão próxima daquilo que o Miguel utilizou eu acho e aqui eu tenho uma grande diferença em relação ao João o João fica muito ele depois já vai falar também o João fica muito espantado quando me vê votar ao lado do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda e atira-me aqueles à partes dois partidos a mesma luta os extremos tocam essas coisas que eu oi-se lá que estou ali ou lá mas há uma razão pela qual o fazemos é porque estou convencido e é isso que uma das grandes mensagens que eu queria trazer aqui hoje também nós só venceremos a esquerda e a extrema esquerda entrando nos terrenos que eles acham que são deles naquilo que são as suas tradicionais lutas e que eles acham que nos estão vedadas porque é que a administração pública há de ser um apanagem da esquerda porque é que nós não podemos ter a nossa ideia da administração pública e defendê-la sabem no Alentejo está a acontecer uma coisa extraordinária nós estamos a receber militantes todos os dias não é às dezenas é às centenas de pessoas que vêm do Partido Comunista para o Chega diretamente esta luta foi porque nós entrámos no terreno deles entrámos na defesa do mundo rural entrámos na defesa das pessoas que recebem pensões de 170 euros quando outros sem fazer nada recebem de milhares de euros este discurso que era do Bloco de Esquerda dirão será que a direita não pode dizer isto? claro que podemos claro que podemos podemos quando temos razões para isso e quem está do outro lado pensa aqui está uma direita em que eu me revejo aqui está uma direita em que eu posso caminhar sem medo no Alentejo no Ribatejo no interior pessoas que vinham do Partido Socialista do Partido Comunista do Bloco de Esquerda menos mas também em transferência direta de votos e eu estou convencido que o nosso problema com o devido respeito que é muito é enorme por todos os que aqui estão foi termos perdido anos a discutir a suposta superioridade moral da direita os grandes valores da nossa civilização a grande espinha dorsal que nos levaria a uma revolução espiritual e cultural e isso para quem está a trabalhar de manhã à noite vale zero este discurso pragmático olhos nos olhos cara a cara é o que vai convencer as pessoas a fazer uma mudança eu vou-vos dar este exemplo sem querer tornar isto demasiado politicizado em matéria de extremos a castração química de pedófilos vejam como a esquerda ficou completamente desorientada completamente queriam mas queriam debater uns não queriam sequer debater outros diziam que admitiam a hipótese mas achavam que era inconstitucional tocámos-lhes onde dói mais por exemplo na criminalidade o PCP andou ali às voltas com aquilo sem saber o que é que havia de fazer e depois acabou por tomar a decisão mais ridícula de todas que era é contra e nem quer sequer que se debata o grande partido que se bateu no governo por exemplo de Pedro Passos Coelho por discutir no parlamento coisas que eram claramente inconstitucionais apanhámos-los na curva afinal a tal coerência a tal verticalidade só existe quando é para atacar os outros quando é para nós já não queremos essa coerência e essa verticalidade doeu-lhes eles sentiram a dor sentiram quando olharam para os para os milhares de comentários para os milhares de estudos de opinião em que a maioria dos portugueses dizia não queremos discutir isto uns são a favor outros são contra um estudo da SIC dizia que mais de 90% era a favor encostámos a esquerda ao canto uns dirão concordo não concordo muito bem o Chega concorda há outros que não concordam o Instituto Valeral penso que não concordam também não me espanta mas na verdade na verdade nós precisamos de trazer esta nova direita para o debate eu todos os dias estou no Parlamento qualquer coisa que eu proponha hoje vocês vão ouvir a notícia vai sair daqui a pouco penso eu mais um projeto chego que também é inconstitucional agora é sobre os incendiários nós queremos pô-los a trabalhar também não se pode não se pode é inconstitucional tudo é inconstitucional neste país vocês dizem bom isto é discurso da direita não era mas tem que começar a ser nós ouvimos do outro lado dizer isto durante 20 anos e passou entre os pingos da chuva tinha abraços doutor Mário Soares toda a gente agora como é o André Ventura e a dita extrema direita já não cai bem mas eu queria-vos dizer isto eu não estou preocupado em cair bem ou não cair bem eu sei que cada dia na rua nós temos mais apoio e isto é o que a direita devia estar preocupada mais do que fazer revoluções espirituais era criar o apoio das franjas do eleitorado das pessoas que sentem o sofrimento todos os dias com isto não estou a dizer que devemos propor tudo o que é bárbaro só porque satisfaz as pessoas não quer cortar orelhas a ninguém nem pés só porque as pessoas acham que é bonito de ouvir mas temos outros países com bons exemplos onde os preços trabalham onde pagam parte das suas despesas não é nada do outro mundo assim como temos países onde há castração química de pedófilos assim como temos países onde há prisão perpétua olha aqui ao lado Espanha tem prisão perpétua nós temos pesamento o contrário este discurso vale o que vale é o meu é o do Chega é o que eu acredito mas pode ser o discurso da direita mobilizadora eu acho que nós precisamos deste discurso deixámos-lo fora tempo demais preocupámos-nos em questões de natureza mais dogmática ou ideológica do que de natureza pragmática e eu acho que é hora de nós chegarmos às pessoas e às suas necessidades as pessoas percebem pouco de revoluções espirituais percebem pouco quem vive nos subúrbios de Lisboa e vem de comboio todos os dias para trabalhar para Lisboa e que ganha 700 euros e vem de um comboio cheio de gente cheio de gente em que quando chega à tarde é assaltado ao pé da estação pouco consegue pagar da sua renda de casa mas vê outros a um quilómetro com tudo sem terem que pagar nada estas são as pessoas para quem nós temos que falar se queremos um dia ganhar isto a sério e obviamente que aí temos que fazer uma convergência mas não podemos deixar este eleitorado de fora e o que eu sinto que eu senti eu vim de Mãe Martins eu sou de Mãe Martins e o que eu senti é que a direita nunca entrou porque o discurso não colava àquelas pessoas não colava era como estarmos a falar para um país diferente é estarmos a falar para uma plateia A e ao lado vivem as pessoas B não entrava não colava e eu pensava será que é a direita que está mal? será que sou eu que penso errado? não é o discurso é não sermos capazes de lá chegar quando as pessoas ouvem propostas em que se reconhecem dizem aí está uma verdade reconheço-me nisto quando as pessoas veem que a extrema esquerda os tais bloquistas é que estão e os comunistas estão acantonados à esquerda a defender-se sem argumentos as pessoas dizem não querem é discutir querem fugir às verdades era o que diziam de nós há uns anos agora estão a começar a dizer deles que não querem discutir porque não é porque é verdade porque não querem assumir os seus erros porque têm medo das verdades este discurso eu creio que é muito mérito do Chega está a acantonar a esquerda ao seu lugar onde sempre deveria ter estado que é o lugar residual e da insignificância eu bem sei quando eu for para me calar que eu ouço não eu bem sei mais um minuto um minuto parece a Assembleia da República eu bem sei é só um minuto eu bem sei que isto para terminar referindo-me às convergências que o Miguel se referiu eu tenho noção como penso que a Iniciativa Liberal também terá de que não haverá uma plataforma futura de governação sólida sem convergências não sou irrealista nem ingênuo mas também vos quero dizer uma coisa com muita clareza aceitando isto e reconhecendo que a plataforma de entendimento tem que existir se esta plataforma for feita à custa e ao sacrifício daquilo que nos trouxe até esta representação parlamentar nós perderemos tudo o que conquistamos até agora porque se o PSD voltar a ser o partido mais votado e se o Chega ou a Iniciativa Liberal cometerem o erro de serem meras muletas de andai nós vamos voltar muitos anos para trás depois porque aqueles que votaram em nós e que nos reconheceram vão dizer afinal não era isso que vocês defendiam afinal agora venderam só o sistema afinal agora cederam afinal agora mudaram outra vez a divisão e vão viabilizar a ABCID portanto eu tenho dito a toda a imprensa que sim convergências sim mas com pontos de linhas vermelhas muito declaradas nós não poderemos voltar a aceitar e o Chega nunca aceitará fazer parte de qualquer solução que não traga alguns destes problemas que nós temos referido alguns deles apoiados maioritariamente pela população portuguesa para a barra para a discussão parlamentar sem medo de ofender a esquerda sem medo de ofender a extrema esquerda sem medo de ofender os mais sensíveis porque precisamos de o fazer eu vou terminar dizendo isto nós passámos tempo demais tempo demais com medo de ferir suscetibilidades passámos tempo demais com medo de ferir o artigozinho A ou o artigozinho B da Constituição está dito é o que eu acho passámos tempo demais com medo de ferir tudo o que era politicamente correto tudo é tempo se queremos ter uma direita vencedora não tenham dúvidas disso ou esperamos uma crise enorme e lá estará a direita para salvar e aí admito que possamos mas se isso não acontecer nós só voltaremos a uma maioria de direita entrando nos terrenos que são o campo de batalha da esquerda e da extrema esquerda e nós podemos vencer e nós podemos vencer eu não sairei de líder do Chega enquanto o Alentejo o Ribatejo e o interior norte não sejam um largo manto do Chega pelo país inteiro o PC vai ficar tão reduzido tão reduzido que nem vai ser o PCP quando olhar para trás nem vai perceber o que é que aconteceu há de pensar meu Deus que estocada que aqui levámos e vai acontecer e nesse dia vamos perceber que a verdadeira direita é aquela que contribuiu para o país aquilo que mais devia ter sido feito acabar com a extrema esquerda acabar dar-lhes onde dói mais não lhes permitir que respirem um segundo acabar com eles que país maravilhoso que a gente vai ter depois obrigado não sei se o João se torceu muito na cadeira se não se torci eu torço sempre mas isso é enriquei tudo bem e se está com vontade de mudar ainda mais no Delgado do Parlamento para voltar para o outro sítio onde queria estar essa batalha está a correr agora quero começar por saudar todos aqui todos estão aqui no palco um abraço muito especial um abraço muito especial ao Paulo e ao Jorge e um abraço virtual porque não se pode dar dos outros e a vocês que aqui estão e vou fazer uma coisa que em política acho que nunca se deve fazer que é previsões o bala de cristal quando for a décima convenção do Mel vamos estar aqui a discutir porque é que a abordagem pragmática do André Ventura produziu uma sociedade que ainda não nos satisfaz porque nós estamos todos aqui prescindindo de algumas horas de trabalho ou de lazer e arriscando o confronto com o coronavírus porque sejamos claros e acho que é por isso que vocês não sei se conscientemente ou subconscientemente montaram esta conferência como uma tragédia grega com atos e refundações e não sei o quê porque há uma sensação de inquietude de ansiedade de tensão há variedíssimas metáforas que eu podia usar desde largar o colorinho respirar melhor o que eu gosto de usar é do charco Portugal parece um charco águas paradas e é isso que nos traz aqui a tentativa de encontrar formas de oxigenar esta água e dar alguma respirabilidade a este charco e a característica principal de um charco é que está estagnado já foi aqui usada a palavra e eu vou decliná-la de estagnação económica provavelmente foi falada mais vezes ao longo do dia de ontem e já de hoje se calhar mas vamos recapitular o que é que isto significa na prática não é só o facto de há 25 anos não crescermos nada que se veja nem o facto dos países que entraram muito depois de nós na União Europeia nos estarem a passar como se fossem de mota e nós daqui a 5 anos estamos afelitos para discutir o último lugar deste multão é sobretudo o não conseguimos resolver o problema o não gordo da economia que eu não vos vou amassar com as profundezas teóricas do tema de não conseguirmos aumentar a produtividade em Portugal continuamos a trabalhar para pouco e por pouco portanto enquanto não houver aumentos de produtividade não vai haver aumentos de nível de vida agora a produtividade sendo um palavrão tem formas de atacar muito simples algumas mais clássicas como o investimento a escala duas coisas em que não somos nem seremos tão sendo brilhantes mas tem uma em que poderíamos ser muito melhores ou até brilhantes e somos em alguns setores que é a introdução de conhecimento e de criatividade naquilo que fazemos conhecimento e criatividade não existe em sociedades estagnadas não existe em sociedades sufocadas em sociedades pouco livres não existe a segunda estagnação é a estagnação da sociedade como um todo ontem o Carlos Gamarém Espinto deu aqui exemplos fantásticos até pessoais da forma como o elevador social não funciona e não funciona só por causa da parte económica que falei há bocadinho não funciona também por sistemas como o da educação que não promove qualquer tipo de ascensão social e portanto condena as pessoas quais a viver no patamar em que nascem e isso é horrível outra faceta da estagnação são as desigualdades um dos temas que a direita deixou que a esquerda se apropriasse como se a direita fosse um conjunto de fascínoras sem coração para as quais as desigualdades sejam elas económicas ou territoriais fosse totalmente indiferente deixámos que nos colassem esse rótulo a estagnação também é política essa talvez seja aquela mais frequentemente citada de o sistema não muda os protagonistas são os mesmos a constituição impede que se mude seja o que for mas é sobretudo o resultado dessa estagnação sistémica que me preocupa que é que há 40 anos não é há 20 nem há 30 é há 40 anos que há um conjunto hegemónico de ideias que faz com que a primeira solução que vem à cabeça de todos decisores comentadores comunicação social e leitores é que quando há um problema a solução a primeira que ocorre é que o Estado intervenha há algumas circunstâncias em que isso é necessário há com certeza terão que ser a minoria numa sociedade de pessoas livres e autónomas terão que ser a minoria e a primeira coisa que devia haver à cabeça quando alguém tem um problema este alguém individual ou coletivo é como é que eu ou o meu grupo pode tentar resolver isto antes de impedir de mão estendida e está o que me preocupa é que esta mão estendida representa uma noção de assistencialismo eu preciso de ser ajudado eu não sou capaz de resolver sozinho e isto entranha-se antes eram só aqueles efetivamente desvalidos que recorriam que andavam a mão estendida agora eu vejo pessoas das mais qualificadas em Portugal chegar ao Parlamento e o que querem é emprego garantido contratos sem termo querem garantias de que a vida não lhes vai correr mal portanto a pessoa já nasce com esta noção que vai viver encostado ao Estado até ao fim dos seus dias e esse é algo que não só se entrenha como se torna particularmente difícil de reverter mas talvez a estagnação mais dramática e que se fala pouco e sim André é cultural e é espiritual e é fundamental é a estagnação do ânimo eu vejo um país triste eu vejo um país ansioso recordista do consumo de ansiolíticos por algum motivo é eu vejo um país sem esperança e sem alegria sem alegria mesmo para discutir assuntos sérios não vejo energia não vejo alegria não vejo vontade de mudar de arriscar isto também se entrenhou isto também se entrenhou agora é particularmente grave porquê? porque estas coisas que se entrenham seja o assistencialismo seja o desânimo seja uma desesperança são coisas que se entrenham no íntimo das pessoas que condicionam a forma de decidir o que é que vou fazer a seguir e nesse sentido são um combate cultural tu chamaste-lhe espiritual cultural é melhor cultural é melhor para não pronto percebeste não mas por acaso a tua comandante espiritual também lá podíamos ir mas se calhar não é neste painel é um combate cultural um combate pelas ideias e tu dizes eu prefiro o pragmatismo ao combate das ideias mas eu digo se não tiveres um combate de ideias daqui aos tais dez anos quando estivermos aqui numa nova convenção o pragmatismo ganhou e não tens um país menos estatista não tens um país de pessoas menos dependentes não tens um país de pessoas mais livres não tens André e esse é que é o problema nós andamos há 20 anos no espaço não socialista a tentar combater epifenómenos sem explicar às pessoas qual é a visão de país em que país é que elas viveriam se as ideias não socialistas tivessem vingado como irão vingar no futuro não tenho dúvida nenhuma agora a culpa é nossa disso estou a razão ao que eu já falo nisso a culpa de deixar isto chegar aqui seja dos acantonamentos da extrema esquerda seja do domínio do discurso seja do tipo de soluções típicas que se arranjam é nossa porque não nos assumimos e aqui interessa-me pouco se eu assumir de direita vocês conhecem certamente gente até aos 30 anos muita eles chegam a casa e estão-se nas tintas se aderiram a uma ideia que vão usar uma t-shirt se é de direita de esquerda de esquerda eles funcionam por causas funcionam por coisas que querem da vida da sua vida desde logo e se calhar com sorte da vida do país também e portanto se quisermos um resultado diferente daqueles 20 anos que trouxeram até aqui é bom que façamos algo diferente o André está a tentar uma via a via do pragmatismo de falar diretamente de coisas desvalidas mas o que vai acontecer vai acontecer é que vamos ter um conjunto de pobres com um conjunto de convicções e concepções da vida contra outro conjunto de pobres com outra concepção da vida e portanto somos todos pobres é uma alegria não estás a mudar não estás a mudar nada radical na forma como o país funciona dizes-me assim essa vontade de mudar radicalmente é muito mais difícil é uma utopia não vamos chegar lá eu digo só não vamos chegar lá se não tentarmos se não identificarmos bem o problema porque eu não quero saltar de uma panela para a frigideira desculpa não quero não sei escolhe 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 qual deles é que é portanto as águas estagnadas deste charco precisam de uma pedrada mas não precisam só de uma pedrada precisam sobretudo de oxigênio o oxigênio na vida política e na vida de um país é o quê? é novidade é novidade não basta obviamente ser novo novo parece que não é bom mas tem que se injetar oxigênio a água tem que fluir isto tem que ser diferente tem que ser diferente desde logo nas ideias e não podemos deixar que temas como o ambiente como a vida dos jovens como as desigualdades sejam exclusivas da esquerda temos que ter discursos claros com soluções baseadas no nosso caso fazemos um esforço grande baseadas no ideário liberal para resolver problemas que até agora eram cotada da esquerda temos que ter obviamente novidade nas pessoas mas eu recuso estar aqui hoje em 2021 a discutir protagonistas antes de discutir ideias recuso portanto mais uma vez não me adianta nada ter o melhor protagonista do mundo que chega ao fim de um caminho e que as ideias que aplica sejam pouco diferentes ou apenas de sinal contrário contra a esquerda dizia o Miguel Morgado daqueles que são hoje interessam-me pouco terceiro na forma na forma a estética na política a forma de fazer política faz toda a diferença para as pessoas com quem temos que falar agora não é só na irreverência ou no humor ou na energia é na maneira como nos apresentamos a maneira como mostramos às pessoas que isto não é mais do mesmo porque não só não é mais do mesmo e portanto corresponde à realidade como estamos a dirigir a pessoas que não querem que seja mais do mesmo e finalmente eu acho que como sabem muitos de vocês sabem trabalhei toda a minha vida em empresas e consegui mudar radicalmente muitas delas e a forma que eu sempre encontrei de motivar pessoas aqui no contexto empresarial como não como noutros é mostrar-lhes um boneco do que é que vamos encontrar no fim do caminho uma visão se quiser que país vamos ter no fim deste caminho porque para mim devo dizer já é longo a iniciativa liberal está neste neste espectro político porque achou que era preciso porque não havia nenhuma organização política liberal na economia na política nos costumes e agora há mas sabe que é uma guerra de ideias que por definição é longa existe coerência existe persistência existe coragem e portanto no fim deste caminho a sociedade que nós queremos a que eu quero ver já nem falo daquela coisa de pôr os meus filhos e pôr os meus netos não que eu quero ver para vocês para todos é um sítio onde as pessoas possam ser tão parecidas com a sua essência quanto possível livros capazes de criar capazes de fazer da diferença entre a responsabilidade individual e a responsabilidade cívica a diferença entre as duas coisas nula porquê? porque se eu for individualmente responsável e se for individualmente livre eu sou automaticamente membro de uma comunidade eu não concebo isso de outra maneira entre privilégios pelo individualismo e egoísmo vai uma distância enorme e eu acho que até são até contraditórios quanto mais livres nós formos mais capazes somos de ajudar os outros e portanto era muito para aqui que eu gostava de deixar esta minha primeira intervenção apostar muito mais na via positiva que tu foste buscar a teologia muito mais na via positiva mostrando dizendo duas coisas que uma pode ser agradável e a outra pode ser desagradável agradável será é possível ter uma sociedade de pessoas muito mais livres muito mais felizes do que temos hoje porque acredito que sem liberdade e sem capacidade de autodeterminar o nosso destino não seremos felizes segunda vai demorar tempo vai demorar tempo e como em tantas coisas na vida os atalhos não são boa solução acabamos num sítio mais depressa mas chegamos à conclusão que afinal não queremos ter estado nesse sítio a iniciativa liberal não toma atalhos antes de passarmos às perguntas eu talvez gostasse de desafiar o Miguel e perguntar-lhe como é que concilia estas duas coisas na sua visão não é nada que eu não tenha pensado nos últimos dois anos como é que se concilia esta coisa toda ainda por cima quando eu insisto em que esta conversação só poderá ser útil e criativa gosto da palavra criativa e imaginativa se não houver um sacrifício desta heterogeneidade por isso é que eu fiz questão de dizer eu sei que aquela enunciação é sempre um bocado maçadora do que é que nós temos a ganhar com uma das famílias estão a ver porque no meio desta divergência se nós nos recordarmos do que é a especificidade do contributo liberal do contributo conservador do contributo democrata cristão social-democrata ou de outros que não estejam a escapar claro talvez se chegue a um ponto que é este que eu acho que é essencial que se perceba sem isto nós não vamos chegar a nenhuma convergência prática numa negociação numa negociação entre posições heterogéneas o acordo implica ganhos de causa para ambas as partes o André chamou-lhe linhas vermelhas enfim não é uma expressão que eu gosto particularmente temos que ficar com ele é muito a coisas vermelhas o vermelho do comunismo alentejano deve ser isso pode ser o do Benfica para o André não há problema eu queria escapar eu queria escapar dá os dois dá os dois tem que haver um ganho recíproco evidentemente mas também tem que haver a consciência de que se vai perder qualquer coisa cada uma das partes vai perder qualquer coisa esse grande acordo então tem que estar tem que haver uma compensação das perdas de todas as partes em torno de qualquer coisa palpável e concreta essa consciência tem de ser criada desde o início por isso é que eu acho que embora o André Ventura tenha feito o possível para dizer que nesse aspecto o André Ventura e o Caso Guimarães são muito parecidos tem sempre esta coisa de dizer que a direita passou os últimos 30 anos a insistir nos dogmas intelectuais e ideológicos eu não sei onde é que eles andaram nos últimos 30 anos porque a direita não foi nada disso pelo contrário a direita refugiu-se sempre nesta ideia aliás o meu partido era o primeiro a fazer essa conversa a dizer pois é isso mesmo porque é que devem votar em nós e não nos seus socialistas porque nós somos mais competentes que eu sempre me achei uma coisa bizarra o Partido Socialista e toda a gente aqui sabe como eu critico o Partido Socialista mas que está cheio de gente competente gente inteligente gente esperta é o que não falta ali no Partido Socialista porque é que a gente diz ai nós somos mais competentes do que eles depois como no Canisguei nos dava apoio eleitoral para ganharmos eleições tivemos que optar por outras coisas porque nós somos mais isto ou menos aquilo no fundo essencialmente o que nós dizíamos nós somos os mesmos mas temos uma qualidade e mais que eles não têm acho que isso é um absurdo isso não tem cabimento nenhum nós refugiámos nisso anos a fio desprezámos totalmente a vida intelectual é verdade que eu tenho este defeito de formação sempre fui um apaixonado das ideias políticas e sou professor na universidade essas coisas todas isso tudo se reflete mas eu acho que é uma ilusão até uma ilusão primária supor que estas grandes transformações pelas quais cada um à sua maneira o André Ventura e o João aspiram a que aconteça no país ocorram sem uma transformação intelectual é que isso não existe em lado nenhum em lado nenhum não aconteceu na viragem à direita na Alemanha nos Estados Unidos na Inglaterra não aconteceu em lado nenhum a discussão intelectual é tão vital para a discussão política como depois as nossas escolhas sobre as questões pontuais que vão aparecendo mas esta ideia do André Ventura que era uma ideia de outros partidos também ou de outros protagonistas políticos meus amigos meus próximos aqui da Federação das Direitas que dizem não, não isto é o pragmatismo que a gente está aqui para resolver o problema das pessoas também é outra ilusão uma ilusão sem qualquer sustentação nós nunca abordamos a resolução dos problemas das pessoas sem um conjunto de referências intelectuais culturais e por aí diante institucionais de partida até a identificação do que é que são os problemas das pessoas o André Ventura diz que o problema das pessoas é porque estão ali ganham mal e têm ao seu lado tipos que não ganham nada tipos que têm rendimentos sem trabalhar e não sei o que ele já está a partir de um pressuposto que articula o problema daquelas pessoas para o mesmo universo populacional já vai falar com alguém do bloco de esquerda vai ter uma versão completamente diferente de qual é que é o problema estão a ver é uma ilusão pensar que os partidos políticos e os grandes movimentos políticos para não estarmos agora a falar dos partidos mas dos grandes movimentos políticos são uma espécie de supermercado de soluções técnicas então eu fui para quem não sabe trabalhei com o ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho no governo naqueles anos 2011 e 2015 toda a gente dizia atacava o governo a dizer que era o governo de uma tecnocracia era o governo de uma tecnocracia a tecnocracia não é outra coisa senão isto agora tenho uma palavra do pragmatismo para disfarçar tecnocracia é dizer assim todos os problemas sociais têm soluções técnicas politicamente neutras e estritamente técnicas essa é a definição de tecnocracia não há outra chamavam-nos tecnocratas porque queriam que fosse a esquerda a mandar naqueles anos era a conversa do costume mas quando se fala neste ponto isto não é exclusivo do André Ventura vários amigos meus portugueses políticos também caem nesse erro portanto o que eu queria dizer era que há um conjunto de reconciliações que nós temos que fazer que obrigam-nos a ter uma conversa eu só digo é que nós vivemos num estado à direita em Portugal isto é um problema português não é um problema da direita no ocidente é um problema português vivemos um tal momento de esqualidez intelectual de indigência intelectual que todos os nossos esforços que fazemos não são crivas e portanto nós vivemos quando aparece um líder político pá que desponta e a malta diz olha eu confio naquele tipo são sucessos da direita e depois muitas vezes a gente vai para o poder não sabemos bem o que é que havíamos de fazer com o poder o Partido Sulista passava uns tempos consegue resolver aquilo corre connosco e fica lá mais 20 anos o ponto é que se nós não tivermos uma espécie de vejam isto eu termino com isto é uma imagem que eu enfim estava sempre à procura de umas imagens que fossem particularmente ilustrativas deste programa e encontrei esta e agora não encontrei a melhor é como nós termos sementes na mão e um terreno que ainda não lavramos que ainda não adobámos que não o trabalhámos e atiramos as sementes para ali e depois a gente espanta-se de que não germine nada ora o que eu estou a propor é que a par de conversação política entre os protagonistas partidários que não sou eu eu neste momento estou um bocado na reserva como alguns saberão mas a par dessa dessa conversa partidária tem de se fazer um trabalho de preparar o terreno para quando os protagonistas partidários estiverem sementes para lançar depois germine qualquer coisa se não acontece a estrelidade do deserto e já estamos nessa estrelidade do deserto há muito tempo não há defesa da honra não há defesa da honra já terá a oportunidade porque esta plataforma que nós temos aqui para as perguntas está a funcionar para a minha surpresa estava um bocado mirado na sessão anterior não funcionou mas agora está a funcionar e tenho aqui uma uma jorrada de perguntas para o André Ventura eu vou colocá-las todas de seguida porque também não temos demasiado tempo primeira pergunta a tomada de posições que agradam no imediato pessoas insatisfeitas com a nossa realidade fazendo política na democracia digital na tomada da procura contínua de likes tem-lhe dado grande popularidade se um dia tiver a responsabilidade do governo como reagirá se tiver necessidade de tomar decisões menos populares segunda pergunta que medidas tem em mente face ao crescimento da esquerda portuguesa no parlamento esta aqui confesso que não a entendo muito bem a terceira pergunta é para que serve a esquerda em Portugal talvez a outra pergunta as duas últimas são mais pertinentes o Chega não tem limites de referências humanistas nas suas propostas que referências humanistas limitam as propostas do Chega e a última é se para o Chega a IAL serve para alguma coisa antes de mais eu queria dizer isto também muito diretamente vocês ouviram o João Coutinho Figueiredo que é para além de ser o meu colega é meu amigo considero o meu amigo este é o tipo de conversa que nos tem levado ao ponto em que estamos é este o tipo de conversa que tem dado à direita ou nada estamos aqui a discutir eu estou a imaginar o João no Alentejo a dizer assim às pessoas sejam felizes e o tipo diz-lhe mas eu não tenho água aqui sejam felizes criativos vá buscar peguem qualquer coisa vá buscar transfira por aqui monte uma empresa mas eu só tenho a quarta classe seja criativo homem não vê o que se passa lá fora o melhor de lá fora não ouvi ontem aqui o ex-presidente do teu partido futuro talvez não sei ali dizer se precisamos é de criatividade de inovação ouçam esta conversa honestamente é a conversa que nos levou à quase residualidade à quase residualidade vamos ser muito francos não é pragmatismo Miguel é o país que temos nós temos de olhar para o país que temos ou nunca mais vamos ganhar nada quando as pessoas nos dizem eu não consigo pagar a renda não consigo pagar a renda nós podemos não saber o que é isso se calhar não conhecemos muita gente que não consegue pagar a renda mas se calhar conhecemos nós não lhes podemos dizer assim seja feliz olhe para o futuro a pensar com outras ferramentas porque a esquerda vai-lhes lá no dia seguinte dizer claro como dizia o João é o Estado que tem que entrar e as pessoas ficam a pensar assim um tipo diz-me para ser feliz mas não mexe uma palha por mim o outro ao menos diz que é o Estado quem é que a pessoa vai aderir é o Estado como é evidente e nós vamos ficar a discutir aqui entre nós e quando chegar o dia das votações estamos em casa eu e o João não estaremos nas sedes dos partidos saem as primeiras sondagens surpresa o Partido Socialista vence outra vez a seguir é o Chega? não Bloco de Esquerda depois é o Chega? não Partido Comunista não podemos esqueçam vamos ver vamos ver pelo Estado que a coisa tem andado nós e agora seriamente para focarmos naquilo que é mais relevante eu compreendo o que diz o João nós precisamos de facto de discussão de ideias precisamos de debate de ideias precisamos de uma plataforma de quer de entendimento sem perder as causas e precisamos sobretudo de combate de ideias não tenho dúvidas disso mas eu estou convencido disto chamemos-lhe pragmatismo chamemos-lhe o que entendermos nós temos que entrar nas causas deles e temos que não sei se lhe vão chamar tribalismo populismo o que quiserem as pessoas vão gostar sabe o que é que eu encontro na rua eu apresentei a candidatura presidencial tinha que falar disto também em Porto Alegre na última semana as pessoas diziam-me duas coisas na rua obrigado por olhar para um país que o Estado esqueceu vocês forem a Porto Alegre loja sim, loja não não existe casa sim, casa não está devoluta e abandonada vão lá dizer-lhes que tem que pôr a energia ao serviço disso e a criatividade ao serviço disso quando viram fugir as empresas fugir o Estado o Estado fechar repartições fechar tudo estarem lá sem nada sem nada aquelas pessoas sentem-se que já não são Portugal vão lá explicar-lhes isto da energia da força da criatividade do debate de ideias académico vão lá explicar-lhes isto as pessoas diziam-me é obrigado por nos dar voz obrigado por malhar neles era esta a linguagem obrigado por malhar neles muito diferente muito diferente não, não muito diferente muito diferente para começar para começar eu não estou de quarentena estou aqui que é uma coisa importante e não não estou de auto-quarentena e não aparecia à janela a dizer está tudo bem obrigado está tudo bem já fiz o teste já passou quer dizer nunca me vão ver a fazer essas figuras com o respeito que eu tenho ao Presidente da República que é mais ou menos que é que é relativo mas eu queria focar-me aqui no aspecto no aspecto não, sério é relativo não reconheço não resolve problema nenhum mas isso não é o tema para hoje nós temos de mudar a nossa filosofia de ação e eu percebi isso precisamente nos anos em que estava tenho que prestar homenagem a este homem que está aqui hoje ao Pedro Passos Coelho e não o presto por é uma homenagem mas eu mas vou-vos dizer o porquê não é por nada mais do que isto porque vocês recordam-se de uma altura muito difícil na minha candidatura autárquica em 2017 eu era candidato pelo PSD à Câmara de Loures e toquei num problema que era o problema de uma comunidade que é a comunidade cigana o José Manuel Fernandes também escreveu sobre isso e falou sobre isso também e com o respeito enorme que eu tenho ao CDS que é muito e à sua anterior líder que é a Associação que diz vejam o marasmo em que o CDS se envolveu não se pode dizer pode-se dizer é uma coisa que não podemos fazer quando o país inteiro sabia que havia ali um problema e o André Ventura disse há um problema que nós temos que resolver que temos de olhar e este pragmatismo de alguma forma foi-me passado por Pedro Passos Coelho nessa altura no sentido em que concordando mais ou menos com o que eu tinha dito havia um problema e esse problema tinha que ser resolvido e o Estado durante muitos anos fechou os olhos a isso isso é o que as pessoas na rua dizem é o que as pessoas querem sentir não querem sentir aquela conversa do habitual reparem o que é que o CDS disse temos que ter linhas humanitárias de discurso e eu já vou responder à última questão que foi colocada temos que perceber que há limites àquilo que em política podemos dizer é a tal conversa que diz assim nós no café podemos discutir o que quisermos em casa podemos discutir o que quisermos no parlamento ai ai não somos muito acima de vocês todos não podemos discutir sequer isso uma coisa é o que vocês dizem outra é o que nós dizemos este tipo de coisas é o que tem levado à abstenção aos 50% aos 55% e um dia chegará aos 60% em Loures nós subimos 5% mais de 5% a votação e a abstenção desceu 5% a 6% pessoas que não votavam há 20 anos há 30 anos o que eu mais encontro na rua é pessoas a dizerem-me assim olha André eu não votava há 20 anos agora vou votar em si obrigado por dizer o que eu penso e nunca nenhum protagonista político antes tinha dito obrigado por dizer aquilo que eu penso que é isto que eu penso não me desiluda quando nós ouvimos isto no país inteiro desde Bragança aos Açores até ao Algarve nós percebemos que as pessoas não estão só à procura de energia não estão à procura de felicidade isso cada um está à sua maneira estão à procura de ter voz nós temos que lhes dar voz se não seremos o Partido Comunista deixaremos o Partido Comunista ou o Partido Socialista nas mãos deles ao leme temos que ter limites ao discurso temos evidentemente que temos temos porque temos um respeito civilizacional que temos de ter mas eu também queria dizer isto sobre o respeito civilizacional vou só pensar um segundo mas quero dizer isto sobre o respeito civilizacional nós temos uma civilização a que pertencemos e temos limites morais e éticos que temos de respeitar é uma espécie de uma de um círculo ao qual pertencemos e que por ética por valor moral em que eu acredito eu acredito em Deus e acredito em valores morais absolutos não devemos ceder mas também acho que é tempo de começarmos a repensar e a redefinir esses limites é tempo de começarmos a redefinir aquilo em que verdadeiramente acreditamos sem medo sem medo nas grandes questões fraturantes não termos medo de dizer que somos de direita e de agir como se fôssemos de direita e não fazer como um partido que eu conheço agora que não é bem de direita nem de esquerda que põe metade da bancada a dizer uma coisa metade da bancada a dizer outra aqui o partido é que o Miguel está na reserva e que as pessoas olham e dizem o que é isto meu Deus é uma espécie do salve-se quem puder diga o que quiser falo como uns dizem uma coisa outros dizem outra em sentido completamente diferente vou terminar não é isto que podemos ser para afirmar para afirmar valor temos que ser firmes temos que olhar e dizer é isto em que eu acredito gostam gostam não gostem pena aceitem dói menos aceitem nós podemos começar a ter esta linguagem foi o que eles nos fizeram em 25 anos temos que dizer sim a administração pública também pode ser um tema nosso também os direitos dos animais porque é que está reservado à esquerda porque é que não entramos ali onde lhes dói mais quando olham para o Alentejo estou bem vou terminar só para dizer isto vou terminar com isto vejam os direitos dos animais deixámos isso à esquerda durante não sei quantos anos o que aconteceu o PAN hoje está no parlamento e qualquer dia terá mais força do que nós imaginamos quando é um tema que nós podíamos ter abraçado tocado vejam lá o que é que eles fazem aos animais abandonados pelo Alentejo todo nada porquê? porque pertencem às tais minorias que eles não querem falar este é o tipo de discurso que nós temos que começar a ter com eles um minuto seu deputado está a fazer de Ferro Rodrigues já está aqui se vê como isto está é uma má imitação portanto para terminar a forma e pegando agora nisto do Ferro Rodrigues a forma como o Ferro Rodrigues me tem tratado para mim só diz uma coisa estou no caminho certo estou no caminho certo não tenho dúvidas bom dia João há uma pergunta simétrica que é para que é que serve a chegar ao IAO a iniciativa liberal e uma outra questão que tem a ver com isto também que é até que ponto é que a iniciativa liberal aceitaria uma proposta formal para entrar numa num acordo com o PSD com o CDS e com o Chega também eu acho que há questões que gostaria também de responder ao que foi dito agora pelo André obrigado até acho que se enquadram as respostas às perguntas e um bocadinho de comentário ao que disse o André nomeadamente para que é que serve o Chega eu acho que o Chega serve para muito o Chega é talvez o protótipo da pedrada do charco ao qual disse que era necessário e disse logo a seguir não basta porque é preciso ir ao oxigênio para renovar e isso acho que o Chega que devia respeito que é muito e tal não traz não é relativo não, não, não isto é muito mesmo mas não traz não traz não traz e o André não sei se deste conta destes dois exemplos perfeitos porque é que não traz que é a conversa que tens com as pessoas no Olentejo que têm dificuldades práticas do dia a dia seja de remuneração de pensão de água do que seja e as questões das comunidades porque para um liberal qualquer destas duas interações que ele simulou indica que vamos estar numa sociedade em que iríamos estar nessa sociedade em que é o Estado que vai resolver o problema da pessoa que está o tal desvalido o tal desfavorecido o tal esquecido pelo Estado Central alguns no Olentejo ou no Interior Norte ou nas regiões autónomas seja onde for portanto vai resolver o corpo como é que a pensão deixa de ser 170 euros como é que deixa de ser 170 e não é passar para 270 nem 370 tem que ser 500 e é este gap que obriga a uma profunda transformação que só pode passar por uma exigência reformista intransigente uma exigência intransigente permanente determinada corajosa a questão das comunidades é outra coisa que me refere todas as minhas não porque não acho que os temas não possam ser discutidos não devam ser discutidos no Parlamento e acho uma vergonha a forma como às vezes censura sobre repetitivamente e não tão sobre repetitivamente esses temas mas para nós atribuir a uma comunidade os defeitos de uma parte dessa comunidade mesmo que essa parte seja significativa é igual ao que a esquerda sempre fez e portanto de um lado a relação com uma pessoa que é desfavorecida que reforça o estatismo para mim socialismo de outro lado a relação com as comunidades reforça as políticas identitárias das quais eu sou o primeiro e o maior dos oponentes portanto esta sociedade que não resolve os problemas de fundo da desigualdade da pobreza dos direitos dos animais da integração das comunidades não resolve está a pôr pensos que são piores ou iguais àqueles que a esquerda usaria com ligações eu estou na composição cómoda nós tivemos 60 mil votos temos um deputado portanto ninguém precisa de nós e portanto é relativamente fácil se estiver num dia mais acomodatício ah lá está bem vamos lá se estiver num dia mais bicho-tomato ah não não faz muita falta qual é o critério de decisão é que eu comecei por dizer se o combate é ideológico se é cultural não há mudança não há mudança real no mundo se é uma mudança dentro do cérebro das pessoas ou disto eu vou-te deixar isto numa t-shirt em cima da tua sequestria lá no apartamento qual é o teu tamanho arranjo-te uma t-shirt e um azulejo não há mudança que não comece aqui e que não fique aqui portanto tal como comecei se a luta é cultural se a luta é pelas ideias se a luta exige persistência eu dentro da necessidade de negociar e de conceder e de não traçar linhas que também não devem ser traçadas à partida acho que é mais útil ao combate contra o socialismo haver vários tipos de oposição e de abrir brechas do que estar a agajar uma frente que só tem objetivos eleitorais do que o coração não tem outros e portanto salvo situações absolutamente excepcionais que neste momento não a te vejo não sou um enorme adepto do alinhamento pré-eleitoral pré-eleitoral das direitas em Portugal para terminar três questões para o Miguel ainda tens perguntas tens primeira pergunta consigo ouvir o que interpretei como um dos melhores argumentos para a Europa nomeadamente que a União Europeia é a única coisa que garante que ainda fôssemos uma democracia ah eu disse isso mas não aqui não aqui não foi hoje aqui não eu também ouvi tu dizeres isso particularmente é aquilo que impede o partido socialista de tomar conta disto tudo gostava se possível que elaborasse um bocadinho este argumento segunda pergunta responsabilidade na Suíça e em outros países desenvolvidos existe porque as penalizações por incumprimento da lei são aplicadas em Portugal em vários casos não são daí a falta de responsabilidade em Portugal concorda discorda última questão talvez aquela que seja mais picante caso a curto prazo essa coligação essa federação das direitas surgisse necessitasse de um líder seria Passos Coelho o único capaz para unir não só todo esse grupo mas também para o levar à governação do país começando pela primeira não eu tenho dito isso muitas vezes tentei encontrar uma expressão para descrever isto mas era tão rebuscada que não pegou de maneira nenhuma faço essas tentativas às vezes sem conta mas vou tentando vou experimentar outra vez eu chamei isto o europeísmo triste estou vendo aonde só um minuto só para não ser muito uma salada estou vendo uma discussão em França sobre os vários tipos de liberalismo e um tipo chamado Jean Lévy acho que foi o Jean Lévy que chamou uma escola francesa específica de liberalismo tinha uma malta como o Raymond Aron e a gente assim um liberalismo triste que era em vez de ser este liberalismo todo fogoso do mercado não sei o que das liberdades coisa mais fogosa aquela malta tinha um entendimento liberal da política mas por por rejeição de alternativas a alternativa naquele caso no contexto da guerra fria da tentação soviética comunista escredizante e por aí diante então algo que não era excessivamente otimista sobre as possibilidades humanas de criar sociedades infinitamente prósperas livres e felizes mas enfim tendo em conta os limites que a natureza humana tem os limites das instituições então a gente tem aqui um entendimento liberal da política chamava-se liberalismo triste ora eu pensei e tenho estado a defender isso há algum tempo que a nossa diferenciação a nossa aqui neste caso do projeto da federação das direitas relativamente ao entendimento socialista escravista da política passa por romper aqueles consensos tradicionais e eu tenho defendido que também se deve romper o consenso entre o meu partido nomeadamente o meu partido PSD e o partido socialista em questões europeias para quê? não é aquelas birras agora faz uma birra já não quer estar ao lado do partido socialista para assinar de cruz aquelas coisas que vem da Europa não é tanto isso não é para fazer birras é para permitir a geração de uma interpretação não socialista da nossa participação na Europa o problema do consenso europeísta entre PS e PSD nos últimos 30 35 anos é que esmagou a alternativa de um pensamento europeu que não fosse do ceticismo relativamente à nossa adesão que fosse de um europeísmo convicto mas com base e raízes diferentes e isso tem muitas consequências acerca das políticas das escolhas em política europeia por exemplo a rejeição dos federalismos a defesa da continuidade da nação a defesa da continuidade da autonomia democrática das instituições que temos aqui do nosso parlamento do nosso tribunal constitucional e por aí diante vão ver coisas que a esquerda não se importa de fazer diluir num grande projeto europeu fazer uma cisão dentro dos europeísmos para evitar a bipolarização entre um federalismo socialista europeísta fanático de um lado e depois os eurocéticos do outro e eu não quero porque não me revejo em nenhuma dessas duas posições desculpa e então a ideia era nós criarmos uma espécie de europeísmo de centro-direita um europeísmo podia ser definido como um europeísmo triste quer dizer do ponto de vista português para além do entusiasmo natural que possa gerar a adesão ao projeto da União Europeia do programa Erasmus a abolição das fronteiras participarmos todos aqui num contributo comum para o património da civilização europeia nós com os alemães e com os belgas e com os polacos isso é tudo ótimo e eu gosto imenso disso mas do ponto de vista português a razão porque nós não podemos ser eurocéticos a razão porque nós temos de dar tudo pela continuidade da União Europeia é porque a União Europeia estou eu convicto mais uma vez é uma opinião que vincula a mim não vincula o meu partido minimamente a União Europeia é a âncora que mantém Portugal ligado ou ainda aproximado a uma ideia de sociedade que o povo português na sua esmagadora maioria deseja um país livre um país com uma economia social de mercado que não seja dominado por um partido que tem a tendência de estatizar de abusar do poder de aniquilar as instituições de sufocar a justiça e a comunicação social que é o contrário de uma democracia europeia portanto nós precisamos da União Europeia para nos mantermos fiéis àquele que é a vontade mais profunda acho eu do povo português e evitar que as tentações hegemónicas de um partido político tenham consequências que nós vemos noutras paragens noutros continentes essa é é o meu é o minha posição relativamente a isso e como eu vos disse isso depois permite fazer escolhas muito claras diferentes do partido socialista diferentes do bloco de esquerda em política europeia e que também não se confundem com respostas chamadas eurocéticas e aliás eu sei que isto tem ecos no partido popular europeu que também anda à procura de uma via deste tipo claro que depois as coisas são mais complicadas porque enfim confunde-se as rivalidades políticas entre não só protagonistas mas também entre países diferentes e tudo mais quanto à segunda pergunta eu acho que não tenho competência para responder com a comparação entre Portugal e a Suíça não percebi-se eu isso não tenho competência para fazer não conheço o sistema sobre isso não faço ideia não posso responder mas é uma grande desigualdade o que é? as pensões não, não aplicação da justiça fazer cumprir regras e não sei o que mas quer dizer eu não tenho ideias vagas e gerais também ninguém estava a perder tempo com isso qual era a outra pergunta? outra pergunta é uma resposta o que eu fiz foi ali no palanque foi um retrato daquele que a meu ver a liderança futura desta federação das direitas precisa um retrato que pode ser preenchido por muitas pessoas toda a gente sabe também não vale a pena estar aqui com rodeios a admiração que eu tenho pelo Pedro Passos Coelho também não vale a pena estar com rodeios é o que é? não estou agora a colocá-lo em lado nenhum para liderar isto ele está lá na vida dele e é o que é? eu a única coisa que eu estava a tentar fazer para o futuro era um retrato tão exato quanto possível de um tipo de conduta que esta liderança precisa e que eu acho que se denotou a necessidade desse retrato aqui até nesta discussão na medida em que nós vamos precisar de reconciliar diferenças profundas vamos precisar de negociar aquilo que o João estava a colocar ah e tal fazer coligações pré-eleitorais para um resultado de curto prazo isso não me interessa bem mas a proposta da federação das direitas que eu tenho colocado nunca foi nesses termos quer dizer uma coisa de curto prazo eu sempre disse que era um caminho muito longo um caminho cheio de revés um caminho cheio de recusos e derrotas e tudo mais mas um caminho que nós temos isto fazer mas ao mesmo tempo também não vale a pena ter ilusões isto não é um seminário de filosofia política também não é um debate aqui do MEL é organizar uma frente que adquira o poder para transformar o país e isso tem que ser liderado tem de ser liderado eu também acho que disse ali no palanque eu compreendo que os momentos atuais sejam de fragmentação os dois o João o André o Pedro Santana Lopes que também tem a aliança tem todo o interesse em prosseguir uma via de diferenciação e eu interpretei isso das palavras do João eu compreendo isso o CDS também tem uma liderança nova também terá essa necessidade de diferenciação e depois quer dizer o partido que tem a obrigação de aglutinar isto tudo neste momento o meu partido por ser o maior por ter essas responsabilidades todas por como eu tenho defendido já ser ele próprio uma grande coligação de todas estas famílias ter essas responsabilidades todas também não está para aí virado por isso eu não sou cego ao facto da coisa não estar a correr bem mas mas dito isto eu acho que foi sempre muito realista quanto às possibilidades das coisas que eu andava a fazer mas eu acho que a começar todo este caminho tem de ser feito até porque eu não vejo nenhuma alternativa viável para derrotar esta aglutinaria da esquerda por mais que os contributos que os novos partidos tenham dado ao nível da linguagem da colocação de novos temas de alterar a dinâmica da concorrência partidária com o CDS e com o PSD e disso também serem coisas boas eu acredito na concorrência não é só na economia mas nos sistemas de competição partidário intelectual e por aí diante deve haver várias maneiras de pensar várias maneiras de propor políticas apesar de eu acreditar nisso e eu achar que essa concorrência pode ser preservada no contexto de uma federação é esse o ponto é essa a forma que nós temos de descobrir de manter esta riqueza desta heterogeneidade e a natureza concorrencial das nossas propostas dentro de uma federação agora isto não é para todos não é qualquer pessoa que consegue liderar uma coisa dessas não é eu não estou à altura de liderar isso tudo também não vale a pena estar a esconder isso eu não estou e com todo o respeito que tenho pelo André Ventura e pelo João eu acho que eles também não estão podem vir a estar no futuro não sei mas não estão seis anos 60 anos 60 anos e por isso esta liderança tem acho eu tem que obedecer atrasos muito especiais de caráter de experiência de reconhecimento que não se encontram aí todos os dias nós também somos um país pequeno e portanto a probabilidade de encontrarmos um líder que reúne as qualidades todas também não é grande eu achei que devia fazer aquele retrato ninguém pode interpretar do retrato geral que eu fiz do retrato formal que eu fiz que aquilo encaixa no perfil no nariz lábios queixo de uma determinada pessoa não bem muito obrigado eu tinha aqui mais uma ou duas questões mas acho que já ultrapassámos o prazo para ali ouvir os sinais do Jorge e do Paulo portanto muito obrigado pela pela vossa atenção e acho que tivemos um encontro bastante interessante e um debate produtivo e animado obrigado agora